Ancum Fez Awe môma, bôma, sanyo Ouvine mose mose, uba o nan mose Okpe ae, neme weke jeme Ouvine mose mose, uba o nan mose Okpe ae, neme weke jeme Yate wene tam a wene stokman Ime ae, neme weke jeme Mame ae, neme weke jeme Mame ae, neme weke jeme Okpe ae, neme weke jeme Me wewewe, neme weke jeme Asse tila yin, asse tile fjona wwe rye 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL